o chaco começa as meninas começaram a pegar o teu carro o tratorzão está ali olha ele aí os caras tudo da usina, da maravilha vai mexer o segundo corte eita, daqui a um dia tem disse que ele acha que foi os pais vagas eita, já começou a dar silagem aqui o segundo silo já 290 está amassando aqui já o segundo esse aqui não tem não tem buraco não é em cima do solo mesmo aquele que eu mostrei ele é embaixo do solo cavado o segundo silo eita 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 olha aí ó a rocha a rocha eita 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 e já vai entrar no terceiro aqui é terceiro ciclo é tá no terceiro ciclo achar que era para colocar em cima